Música Foi inaugurado na noite dessa quarta-feira o escritório da doutora Francis Miri Lacerda que estará localizado na avenida Engenheiro Carlos Pires de Sá em frente ao açougo público de Cajazeiras Na oportunidade a doutora Francis Miri Lacerda conversa com a nossa reportagem Primeiramente estarei trabalhando com o direito previdenciário no qual eu tenho especialização Também trabalharei com causas cíveis, criminais, trabalhistas e também o direito do consumidor Então o escritório para as pessoas saberem, vim procurar você, onde é que está? Ele fica localizado na rua Engenheiro Carlos Pires de Sá, número 337, primeiro andar, sala 1 O local é muito fácil de ser encontrado Nós temos o ponto de referência, o açougo municipal que é muito conhecido na cidade de Cajazeiras e é bem facinho de encontrar Para todos que nos assistem, dizer que para nós é um prazer estar aqui na qualidade de presidente da UAB, mas também na qualidade de amigo de incentivador, do trabalho, das novas oportunidades que surgem na cidade Eu não poderia deixar de trazer aqui o meu abraço, mas também a minha energia positiva O meu desejo de sucesso para a Francis Miri, que abre hoje um novo escritório Ela que é uma jovem advogada, recentemente esteve prestando juramento e recebendo a sua carteira E na verdade que ela possa se juntar a todos nós que praticamos a advocacia em Cajazeiras Nesse sertão da Paraíba, uma profissão tão digna, tão necessária para a sociedade Mas tendo também sofrida de muita luta, de sacerdócio, de uma verdadeira missão E que a nossa presença aqui possa encorajá-la Para que ela possa seguir fileira com todos nós advogados E fazer do sertão da Paraíba um local de grandes advogados Advogados comprometidos, probos, honestos, éticos E que na verdade prestam não só um serviço para os seus clientes como advogado Mas também uma função social, que é essa a missão do advogado Trabalhar em patrocínio, estar ao lado, advogado é estar ao lado de quem o contrata Mas também de prestar e de cumprir essa função social O que é tão importante para a sociedade, para a garantia dos direitos, para a liberdade E para que se respeite a própria lei Então a nossa vinda aqui é nesse sentido de não só dar os parabéns Mas de desejar muito sucesso na caminhada que se inicia